Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui do Fórmula Negócio Online, e se você tá assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em esses assuntos de criar um negócio online, de vender como afiliado, de ser um produtor digital, de ter um negócio na internet, de empreendedorismo digital de uma forma geral, e bem provável que você chegou aqui nesse vídeo a partir de algum outro vídeo, ou você recebeu um e-mail na sua caixa de entrada do seu e-mail, assim resumindo, você já teve contato com outras informações sobre esse assunto, e uma coisa é certa, se você costuma pesquisar sobre esse assunto, se você tá envolvido nesse assunto de criar negócios online pela internet, você já deve ter percebido que é tudo uma bagunça, tem muita informação, tem muita gente falando sobre isso, é muita coisa, se você começar a pesquisar é muita coisa. O objetivo desse rápido vídeo de hoje é te dar um roteiro, resumir em 5 passos, algumas coisas que você precisa fazer pra que você tenha sucesso, que você cresça o seu negócio online, que você tenha sucesso com o seu empreendimento digital, tá certo? É o objetivo desse vídeo, depois no final eu vou dar algumas dicas extras pra você ter mais e mais resultados, tá certo? Primeira coisa que eu quero que você fique presente e preste atenção no seu negócio, é se o seu negócio hoje ele é escalável, se você consegue escalar o seu negócio hoje. Se você recebesse hoje mil clientes a mais hoje a tarde, você ia conseguir dar conta desses mil clientes a mais, te fazer as vendas pra isso tudo? Como aqui no canal a gente fala, eu falo de forma geral de negócios online, de ser um afiliado, de criar produtos digitais, sim, isso é possível, eu já falei várias vezes aqui que ter um negócio pela internet é a melhor coisa que você pode fazer, então sim, um negócio online, você consegue escalar ele de uma forma muito grande, você pode receber muitos e muitos clientes que tudo continua da mesma forma pra você, tá, mas ficar presente pra esse conceito de escala é uma coisa, agora você quer saber, claro, como que você escala o seu negócio né? Então o que acontece, se você hoje já tá fazendo algumas vendas, poucas ou várias, você precisa escalar, você precisa crescer, vender cada vez mais né, pra faturar mais dinheiro, é isso que a gente sempre busca no nosso negócio. O vídeo de hoje ele é todo sobre isso, é claro, mas pra esse primeiro ponto, esse conceito de escala que eu quero que você fique presente, sempre pensar em crescer o seu negócio, algumas coisas que você pode fazer, é pensar em tráfego, investir e reinvestir em tráfego, um negócio online ele se resume a tráfego, então resumindo assim um assunto bem grande de como vender mais que daria um vídeo aqui ou mais só falando sobre isso, mas quem tem mais tráfego, vende mais, então se você hoje não vende muito, provavelmente você não está recebendo tráfego o suficiente, então você tem que aplicar formas de receber mais tráfego, mais pessoas até você, várias formas de fazer isso, a gente vai falar no ponto 2 sobre isso, mas pensa nisso, como que você pode pegar parte do faturamento que você tem hoje e reinvestir em tráfego pra trazer cada vez mais pessoas, então você imagina, da onde que estão vindo as suas vendas hoje? Ah, é do Facebook Ads, então você pega parte do que você está faturando e reinveste em Facebook Ads pra você fazer mais e mais vendas, se você só faz Facebook Ads, uma coisa inteligente a se fazer também, é pegar parte do seu faturamento e começar a reinvestir e aplicar em outros pontos, outras fontes de vendas, por exemplo, se você vende hoje só com Facebook Ads, quem sabe pensar em pegar uma parte do seu faturamento e crescer o seu investimento em Facebook Ads sim, que a gente falou primeiro ponto né, mas também aplicar um pouco em outras redes, como Google AdWords, como Youtube Ads, como redes de Native Ads, o Brian Tabula, Bing Ads, criar um site ou blog e posicionar artigos pra SEO, então pensar em investir mais aonde você já está vendendo, mais uma parte do seu faturamento e investir também em outras frentes pra variar da onde estão entrando as suas vendas, outra coisa pra crescer o seu negócio, ainda nesse primeiro passo de escala, é você investir em ferramentas que vão te ajudar a automatizar mais e mais, como por exemplo se hoje você mexe com redes sociais que você publica lá, tem uma fanpage, tem ferramentas como o Rootsuite por exemplo, que é uma ferramenta que você paga uma taxinha por mês que eu acho que é, deve ser uns 15 ou 20 reais mais ou menos, e você consegue automatizar suas redes sociais pra te ajudar bastante também né, uma outra coisa que você pode fazer também é terceirizar coisas que você não faz bem ou que você hoje acha que não é do seu core business né, que você não precisa fazer totalmente, então no meu caso quando eu comecei eu fazia tudo, tudo que tinha pra ser feito eu fazia, então eu tinha um limite de coisas que iam ficar prontas né, de coisas que eu ia fazer, e quanto mais coisas eu tenho prontas, mais faturamento eu tenho né, é por aí que funciona, então o que comecei a fazer foi comecei a terceirizar coisas que eu não fazia bem, como design, várias tarefas do meu negócio que eu não fazia bem, comecei a terceirizar, e depois de um tempo eu já comecei a contratar pessoas pra me ajudar daí, então hoje tudo flui mais fácil porque eu tenho pessoas que me ajudam aí, então o primeiro ponto aqui do nosso vídeo de hoje é o conceito de escala pra você ficar presente sobre isso, e eu dei aqui quatro formas de você escalar, começar a pensar e crescer o seu negócio que é investimento e reinvestimento em tráfego, onde você tá vendendo você coloca mais dinheiro pra vender cada vez mais, segundo ponto pegar parte desse investimento e investir em outras frentes pra você começar a receber vendas de outros locais, investir em ferramentas que vão te ajudar a automatizar, eu dei o exemplo aqui do Rootsuite, mas não é só isso, pode ser uma ferramenta de e-mail marketing, como Lead Lovers também, e também o quarto ponto seria você terceirizar e depois, não precisa ser agora, se você tá no início ainda, contratar, terceirizar vai ser uma grande ajuda pra você, você pode ir num site chamado Orkana que lá você consegue terceirizar bastante coisa por valores assim bem injustos né, então esse é o primeiro ponto, escala. Segundo ponto agora, vamos falar especificamente pra você crescer mais e mais o seu negócio online, online é marketing, pensar e investir em marketing. Marketing é um pilar fundamental de um negócio online, marketing a gente vai simplificar aqui bastante nesse vídeo e colocar marketing igual a tráfego, o marketing que a gente vai falar aqui é geração de tráfego que eu já falei no ponto 1 de escala né, o tráfego ele vem antes de tudo, sem isso nada funciona, não de ter um site, o melhor site do mundo, o melhor tema do mundo, fazer o melhor vídeo com a melhor câmera, fazer qualquer coisa que você fizer, se não tiver o tráfego antes não adianta, você precisa ter pessoas chegando até você, chegando até seus conteúdos, seus anúncios, suas ofertas, sua página de vendas, entrando pra sua lista, tem que ter tráfego, tráfego antes de tudo né, então é claro que no negócio online existem outros pontos importantes como entender o seu cliente, como criar mais produtos, como fazer relacionamento, como aumentar aquilo que você divulga como afiliado, então tem vários pontos importantes né, mas o tráfego com certeza é o que vem antes de tudo, então sem isso o resto não vai funcionar. Como é que você pode gerar mais e mais tráfego pro seu negócio hoje? Bom, basicamente existe hoje três fontes, três formas de gerar tráfego né, tráfego orgânico, tráfego pago e tráfego social, eu dividi aqui nesse vídeo essas três formas aí. Tráfego orgânico, a gente costuma falar muito sobre marketing de conteúdo, você criar conteúdo que o seu público, sua audiência quer consumir, e você disponibiliza gratuitamente online, então a sua audiência ela vai te encontrar, principalmente através de buscas, e você vai então ali ter um conteúdo, elas não chegavam, não gostavam, vão clicar em um banner, um link e vão acabar comprando aquilo que você divulga. Pra fazer marketing de conteúdo, gerar tráfego através de marketing de conteúdo, o que você pode fazer é ter um blog, ir ali compartilhar artigos de texto, você pode ter um canal lá no Youtube, compartilhar vídeos, assim como esse que eu to fazendo aqui agora, você pode ter um podcast e compartilhar áudios de conteúdo, você pode ter algumas outras mídias sociais né, como SlideShare, como Docstock, e colocar lá também arquivos em PDF que funciona muito bem, então basicamente é você criar conteúdo que o seu público, que a sua audiência já quer, e disponibilizar online. Os principais hoje que eu vejo de tráfego orgânico são, você tem um blog e um canal do Youtube, são os principais hoje né. Pra tráfego pago, trazer mais pessoas através de dinheiro, ou seja, você coloca dinheiro e você recebe mais pessoas, o que eu recomendo que você faça é o que? Bom, basicamente que você invista nas principais redes que tem hoje, que no caso hoje a principal rede que a gente tem hoje em geração de tráfego é o Facebook, é o que mais tá funcionando hoje, Facebook Ads. Depois a gente tem Google AdWords, tem Youtube Ads, tem redes de native ads como o Taboolo, o Brian e a Ru também, tem o AllClicks, tem Bing Ads, tem várias redes que você pode colocar um dinheiro e receber pessoas lá nos seus anúncios né. O que eu recomendo que você faça é, foque nas principais hoje, o Facebook Ads, o Youtube Ads e o Google AdWords são as principais hoje, comece pequeno né, com valores pequenos pra ir testando e vai crescendo ao longo do tempo, conforme você for tendo resultados, então começa pequeno e vai crescendo. Um terceiro tipo de tráfego também é o tráfego social né, que você pode receber através de Facebook, tem uma fanpage lá, você pode compartilhar artigos do seu blog lá dentro né, outras redes como Twitter, Google Plus, LinkedIn, independente do seu link também funciona, então o tráfego social também é bem legal. Então o segundo ponto pra você crescer o seu negócio é o Marketing, que a gente simplificou aqui pra tráfego. Terceiro ponto agora que vai te dar sucesso no seu negócio online, no seu empreendimento digital, é um conceito chamado audiência, isso é com certeza o que vai te dar estabilidade, tudo mais pode acabar, a sua audiência é o que fica, tá mas o que é né, uma audiência então? São pessoas, uma lista de pessoas que te seguem e que você consegue atingir quando você quiser, é você construir uma lista de pessoas que essas pessoas estão te seguindo né, que elas vieram até você, e que você consegue atingir quando você quiser, alguns exemplos dessas listas que você pode construir. Lista de e-mail, é a principal de todas hoje, listas sociais, daí nas suas redes sociais você consegue atingir também as pessoas por lá, alguns outros tipos de listas hoje que a gente vê que funcionam bem hoje, construir aí grupos do Whatsapp, você pode colocar seus clientes ali também, notificações push, que é aquela notificação que você entra num site, ele aparece assim uma caixinha em cima, você gostaria de receber uma notificação desse site, você clica em sim ou não ali, quando ele manda aparece no canto da sua tela ou vem no seu celular a notificação, então isso é uma notificação push, eu vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre isso. Um blog também é um tipo de audiência, as pessoas que visitam o seu blog frequentemente são um tipo de audiência, então pensar em construir essas listas né, pra você construir uma lista de e-mail que eu considero a principal hoje, o que você precisa é ter tráfego, a gente falou antes, oferecer alguma isca digital que a gente chama de isca digital, que é algum conteúdo extra gratuito, em troca pra ela receber aquele conteúdo gratuito, ela deixa o e-mail na sua lista e entra na sua lista, se você olhar aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso né. Pra você construir listas sociais no Facebook Ads, no Twitter, no LinkedIn, em Instagram, em outras redes assim, o que você tem que fazer mesmo é compartilhar conteúdo nessas listas aí, tá certo? Nessas redes sociais, e organicamente elas vão crescendo, é claro que se você pagar pra impulsionar posts no Facebook por exemplo, você vai ter um alcance muito maior também. Whatsapp, se você quiser construir listas de Whatsapp, você pode deixar o seu número na sua página de vendas, no seu blog, na descrição aqui do seu canal do Youtube, nas suas redes sociais, nos e-mails que você manda, e pedir pras pessoas te adicionarem e te mandarem um oi por exemplo, aí você coloca essas pessoas em grupos lá do Whatsapp, pra você construir um blog, uma audiência no blog, é você criar o seu blog, colocar conteúdo de valor lá, otimizar esse conteúdo pra SEO, pra que as pessoas encontrem os resultados de busca, então lista de e-mail, listas sociais, Whatsapp, notificações push, e blog que a gente falou aqui de construção de audiência. Um outro ponto que você tem que ficar ligado pra crescer o seu negócio cada vez mais, é um conceito que eu chamei de construção, construir cada vez mais coisas a longo prazo, a grande sacada aqui dos negócios que eu considero hoje, é preparar o futuro, então hoje a gente faz muito, a gente costuma vender muito através do Facebook Ads, você vai lá e coloca o dinheiro lá, e você promove um anúncio lá, e você faz vendas e ganha dinheiro, pronto, acabou né? Só que isso não é sustentável, não que seja errado, só que não é sustentável, quando você para de colocar dinheiro lá, você para de vender, então não é que você não tenha que fazer isso, tem que fazer, isso é ótimo, mas tem que pensar em coisas pra você fazer a longo prazo também, por exemplo, criar um canal aqui no Youtube, isso é uma estratégia a longo prazo, é uma coisa que você vai construir agora pra funcionar pra você a longo prazo, já falei aqui várias vezes isso, que você grava um vídeo hoje, esse vídeo fica aqui, mesmo que você não faça nada, por um bom tempo o seu vídeo vai continuar aqui, as pessoas vão continuar assistindo mesmo que você não faça nada. Mídias sociais também, algumas mídias sociais é um ativo pra longo prazo, que você constrói pra assistir uma audiência grande lá, sua audiência vai continuar lá, vai continuar consumindo seu conteúdo, mesmo que você não faça nada, então ter um blog de conteúdo, mini sites também são muito legais, criar mais e mais produtos, se você hoje é um produtor, então construir, construir mais coisas que vão funcionar a longo prazo, um erro que a gente tem hoje, muitas pessoas focam apenas em tráfego pago, só que beleza, isso vai ganhar um dinheiro, vai vender, mas a longo prazo não é sustentável, então separa uma parte do seu tempo pra construir coisas que vão funcionar a longo prazo, você vai ver que daqui a um ano você vai me agradecer por ter falado isso agora, porque isso realmente dá muito resultado. Uma coisa que você pode fazer pra te ajudar nesse processo de construir mais e mais coisas, é roteirizar, criar processos né, então como é que você faz pra criar um blog, pra você gravar um vídeo novo, pra você escrever um novo artigo, pra você criar um mini site, criar um processo passo a passo que você faz pra fazer cada uma dessas coisas e vai aplicando passo a passo você vai ter mais e mais coisas feitas ao longo do tempo daí. Um outro conceito que você tem que ficar presente pra crescer cada vez mais, faturar cada vez mais, ter sucesso no seu negócio online, é um conceito que eu chamei de empilhamento, então você tem que ter em mente esse conceito, por exemplo, se hoje você faz um vídeo né, gravou um vídeo aqui pro Youtube, colocou aqui no Youtube, você vai fazer uma venda por semana digamos, algum produto que você promova naquele vídeo, só um exemplo aqui né, se você tiver 20 vídeos, você vai fazer 20 vendas, concorda? Se você escrever um artigo pro seu blog, você vai ter 50 visitantes por dia, só um exemplo né, agora se você tiver 20 artigos pro seu blog, você vai ter 50 visitantes multiplicados por 20, você entende? Isso é o processo de empilhamento, se você hoje tem um produto digital que você vende hoje como produtor né, ou se você tem um produto que você é afiliado, no momento que você começar a ter um segundo produto, você tende a faturar mais, no momento que você começa a divulgar um outro produto como afiliado em outro nicho, você tende a faturar mais também, então empilhar, pensa assim, a gente falou antes de construir mais coisas, justamente ir empilhando uma coisa em cima da outra, isso é um processo muito legal, simplificando bem esse assunto de empilhamento, se hoje você tem aí um mini site, que hoje tá bem na moda né, que faz aí duas vendas por semana de um produto, no momento que você tiver 20, não, 5 mini sites parecidos com esse de assuntos diferentes, se com um você fazia duas vendas por semana, com 5 você vai fazer 10 vendas por semana, concorda? Esse é o conceito de empilhamento, então separar uma parte do seu tempo pra cada vez criar cada vez mais e mais coisas que vão te dar resultado a longo prazo, legal? Algumas dicas extras agora pra você ficar presente também, consistência né, consistência é muito importante, tudo que a gente falou, queria esse processo de escala, do marketing, né, de construção, de empilhamento, de criar audiência, nada disso funciona se você não tiver consistência no seu negócio, tem que ter consistência, consistência é a chave pra grandes coisas, consistência é o primeiro passo pra grandes coisas, pode ter certeza, então tenha consistência, todos os dias trabalhando, construindo, empilhando, o seu negócio vai crescer, com certeza. Um outro ponto importante que você tem que ficar ligado, e eu meio que já falei aqui durante o vídeo, são fontes de renda variadas também, você pensar em pontos extras que você pode receber renda, então se hoje você vende no Facebook Ads, se você pensar em construir um blog, construir também um canal no Youtube, ou entrar em outras redes de divulgação como Google AdWords, Youtube Ads, Bing Ads, diversificar suas fontes de renda, aconteceu no passado que o pessoal divulgava muito no Facebook Ads, ganhava uma grana boa ali, o Facebook foi lá e bloqueou a conta na maioria dos afiliados, então pararam de receber dinheiro na hora, então quando você varia suas fontes de renda, isso vai te ajudar bastante a crescer também. Ter fontes de tráfego variadas, a gente já falou isso também, tráfego é um dos pilares importantes aqui pro seu negócio, então ter várias fontes variadas é importante, pensar sempre em como você pode gerar tráfego de outras fontes, mais e mais fontes de tráfego, isso vai te dar uma estabilidade muito grande, cuidar também da sua produtividade é importante, a gente recebe muitas coisas hoje em volta, quem trabalha com computador na internet, tem muita coisa recebendo em volta, então cuidar da sua produtividade é importante, se ativo no seu mercado também, socialmente, participar das redes sociais, isso é importante também pra você criar cada vez mais e mais audiência. Bom, hoje foram algumas dicas, alguns passos pra você ficar presente e anotar, espero que você tenha anotado aí, pra você crescer cada vez mais o seu negócio online. Eu espero que você tenha gostado, se você gosta desse assunto tem um e-book chamado Guia Completo pra você criar o seu próprio negócio online, são mais de 100 páginas de puro conteúdo, se você quiser é só clicar aqui em baixo do vídeo, em algum lugar aqui da tela pra você fazer o download é de graça, Guia Completo pra você criar o seu próprio negócio online. Se você gostou desse vídeo, clica aí no botão compartilhar com seus amigos, tenho certeza que muitos vão gostar, se gostou também clica no botão gostei, se inscreve no canal, do lado do botão se inscrever, que depois que você clicar em se inscrever tem um desenho de um sininho, clica ali que você não perde nenhum vídeo mais aqui do canal, tá certo? E claro, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui em baixo nos comentários como você vê aqui no canal, eu sempre respondo, tá bom? Abração, até mais, tchau!